A CIDADE NO BRASIL O que é que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Ele entrou escondida. Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta! Não! Não! Queima no inferno, pedeiro! Não! Eu vou matar vocês! Não! Eu vou matar vocês! Eu vou matar vocês! Eu... Não... 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 Não...